Olá, família Defaleta, tudo bem com vocês? Olha, a importante ação da BRF, mas que contou com a ajuda, claro, da população. Motorista de Uber passava pela BR-070 quando parou ali na unidade operacional, no posto da BRF, e ir para pedir ajuda, dizendo que o passageiro do Uber estava ali bêbado e com sinais de que não iria pagar a corrida. Ele então pediu ajuda para os policiais e os policiais foram até o carro, verificaram que realmente o homem estava embriagado, estava fora de si, oferecia risco. Quando puxaram a ficha, verificaram que tinha um mandado de prisão da Justiça de Codó, no Maranhão, em aberto. Então, foi feito ali todo o procedimento, encaminharam esse homem para a 15ª Delegacia de Polícia, ele está à disposição da Justiça e vai ser mandado de volta lá para o Maranhão para cumprir essa pena aí. Ele tem um mandado aberto por homicídio. Nós estamos sempre acompanhando tudo o que acontece na cidade, essa é a TV Brasília, chegando junto onde a notícia está.